Se Vitelli pronto desenvolve a capacidade de enfrentar vírus fone, a possibilidade de moço e o futuro. Cruz Vermelha Timor-Leste, o Cruz Vermelha Internacional, realiza-se na segunda-feira o workshop para o Ida, onde avalia o serviço CVTL com atendimento para a Covid-19 Timor-Leste. Secretário-Geral CVTL, Luís Pedro Pinto, reconhece resiste ao desafio BARAC durante a mudança com a Cruz Vermelha Internacional do Ministério do Saúde. A intervenção da Covid-19 em Timor-Leste e em Rihungro-Aruanulo, em Rihungro-Aruanulo, em Rihungro-Aruanulo, em Ressinida. Maibeni afirma que o CVTL pronto desenvolve a capacidade de Rússia e formação, onde continua preparado para a possibilidade de moço e o vírus fone, o futuro. O médico atende o caso da Covid-19. Por isso que, apesar de um estudo, reconhece, CVTL não há recursos no equipamento deslimitado durante o atendimento para o caso da Covid-19. Maibeni garante, se a dia fraqueza cera, a Tula Bel enfrenta desafio e o futuro. O engira atende a necessidade pública. Atau, o engira atende a necessidade de reússia e formação, a flashback como CVTL responde Covid-19. Dari saat WHO bilang pandemia, como CVTL dengan keadaan terbatas saat itu dapat responde, membantu masyarakat, untuk kemanusiaan. Jadi, ini adalah lesson line. Kita belajar como responde, apa yang berhasil, apa yang gagal, bagaimana kita menghadapi kegagalan atau challenge atau tantangan. Kemudian, kita beradaptasi dengan Covid-19. Terima kasih telah menonton!